E aí Olha quem já está pronta, preparada e querendo E, 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 o, 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 a gente Preparativos para o desejando Thaís Guaralu. Preparativos para o desejando Todo mundo aqui com a gente já Tem um monte de coisa pra mostrar pra vocês Muita coisa legal vai acontecer nesse show Vai ser incrível Tô aqui tensa, porque eu sou assim, intensa Então já tô aqui, tensa e intensa Já fazendo o que mulher mais gosta de fazer Reclamar Tô aqui reclamando, reclamando de uma cor, de outra Né, Thais? Reclamando de você Minha vida é isso Olha, Pedrinhas Azuis, hoje porque é a cor que eu mais gosto Tales ali também, ó, reclamando sempre Inventando várias coisas assim Agora, pra hoje, aqui Você acompanha tudo aqui nos bastidores É mais uma, Mágica do Brasil Ela já tá aqui bem lindinha, aguardando ensaios Olha o lookinho dela Mostrando o lookinho Não, eu tô aqui no aguardo, porque Didi Diz pra mim que 30 minutos Né, Didi? 30 minutos, ele disse, vamos ver agora Conta aí Certo? Depois que chegou Eu tava em mim, vai Não não te quero mais E por então, vem Eu, minha vida e ninguém nas mãos é sua vida O que quer de mim, o que espera de mim, se eu te ver Eu, minha vida e ninguém nas mãos é sua vida Eu, minha vida e ninguém nas mãos é sua vida Eu, minha vida e ninguém nas mãos é sua vida O que quer de mim, a vida e ninguém nas mãos é sua vida É você É você É você Show É você 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 É você